Olá, todo fim de semana tem muitas opções em Cuiabá de passeio, né? Então anote as dicas da agenda cultural. A APAI Cuiabá realiza sua festa julina nesta sexta na sede da associação com muita comida típica e diversão. O Arraiá da APAI é no dia 13 de julho. Pode vir se divertir com as danças de quadrilha, leilhão, pescaria, boca de palhaço, pulha-pulha e muito mais. Reserva de mesa 3322-8853. Não fique de fora, é dia 3 de julho, é só se achegar na Avenida Major Gama, na sede da APAI. Não vai fazer essa desfeita, su! Na Musiva, a balada sertaneja fica por conta de Matheus e Cauã na sexta noite. O futuro eu vi quando te vi e nem precisei de mãe de nada Pra ver que você vai beijar minha boca Daqui um mês levar pra minha casa suas coisas Tem um ano, tem casório Já pode começar a pensar em quem vai convidar Eu vou te amar de sol a sol E não há nenhuma chance de você fugir de mim A nona ciranda de crioula, Terezas, traz oficinas de dança afro e de turbante no Museu da Imagem e do Som nesta sexta, onde tem também a exposição de Benguela, de Cuiabá, do Mundo, Terezas. No espaço Cuiabará, que fica lá na rua Pedro Celestino, tem voz e violão com Felipe Viana, sexta e sábado. Eu subi o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho um despa Afogando a saudade Tem ainda feira Chapada Sustentável na rua Quincu Caldas em Chapada dos Guimarães A partir das cinco da tarde no sábado Com produtos ecológicos, artesanais, orgânicos e muito mais O primeiro Pantanal Jiu-Jitsu Open vai ser neste sábado e domingo Nos ginásios Aicin Tocantins em Cuiabá Promovido pela Federação Matogrossense de Jiu-Jitsu e Lutas Associadas No Cine Teatro Cuiabá no sábado tem Comédia O comediante Emerson Ceará apresenta o espetáculo A Esmo Claro que existe, mano Pô, eu gostei de Rodônia pra caralho Eu gostei muito de Rodônia Eu gostei e gostei do Acre também Aconselho, vão no Acre Tem dinossauro? Tem Mas é um detalhe A companhia Sena 11 abre inscrições para o curso de teatro livre Para crianças, adolescentes e adultos As aulas começam em agosto No dia 17, na próxima terça, tem lançamento de livros do escritor e advogado Eduardo Maon São O Homem Binário e Alegria Vai ser às 7h30 da noite, lá no Cine Teatro Cuiabá Com exibição do filme Chiclete Imaginário de Luiz Marquete E para o fim de semana, tem ainda na Orla do Porto Programação pelo Dia Mundial do Rock Anote aí Sexta, o palco é de Egípcio e Tijuana Sábado, plebe rude E domingo tem show nacional com Biquíni Cavadão E ter nessa música a participação de Renato Russo Mas essa noite a participação será de todos vocês, ok? Errar não é humano, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errar não é humano, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Depende de quem erra, dependendo de quem erra Depende de quem erra, vivendo só de guerra